Uau! Seja bem-vindo ao oitavo capítulo do livro Para uma Vida Melhor, do autor Joseph Murphy. Eu sou Lenice Reiner, do canal Siga Você Mesmo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta e também compartilhe com as pessoas que você ama. Faça a sua parte. Deixe nos comentários a sua opinião dessa série de vídeos e qual foi o seu maior aprendizado e o que você pode aplicar na sua vida a partir de hoje. O aprendizado se torna muito maior quando você aprende e pratica, mas você aprende muito mais quando você compartilha os seus aprendizados com as outras pessoas. Ajude as pessoas aquilo que elas precisam e dessa forma você irá transformar a sua vida conseguindo mudar o pensamento. Mudando o pensamento você muda o sentimento e dessa forma o resultado. Vem comigo para o audiolivro do oitavo capítulo e transforme a sua vida conectando-se com a sua essência. Sou muito feliz e agradecida por você estar acompanhando esta jornada deste maravilhoso livro e dos ensinamentos magníficos deixados pelo autor. Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo começa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você para estar se inscrevendo agora mesmo. Ative o sininho para receber a notificação do próximo capítulo. Então vem comigo para a jornada de hoje. Como entrar em contato com o infinito e como fazer a percepção extrasensorial trabalhar por você. Este livro ocupa-se da chave mental para a solução dos problemas humanos. Descobri que as respostas para os problemas mais embaraçosos que preocupam o homem vem de dentro do domínio da mente subconsciente. Quando menino, com cerca de 9 anos, passei a me interessar profundamente pela elevada função da mente e maravilhei-me com o que agora denomino poderes intuitivos e psíquicos que solucionam problemas de fazendeiros habitantes de remotas regiões de nosso interior. A percepção extrasensorial ajuda na descoberta de um filho perdido. Um fazendeiro, que chamaremos de Jerry, morava em um quarto de milha de mim. Em minha adolescência, costumava visitá-lo nos campos e sentia certa alegria em ajudá-lo nas inúmeras maneiras. Um dia seu filho desapareceu. Chegou a noite e nada do menino. Jerry ficou profundamente confuso e amargurado. Chamou os vizinhos e um povo de homens a cavalo partiu à procura. Pois conhecidos informavam que o menino manifestara desejo de subir o Monte Kiki, numa região afastada de West Corde, na Irlanda, perto de casa. Não encontraram, porém, nem sombra do menino. Veio a noite e eles tiveram que interromper as buscas. Durante a noite, em seu sono, meu infeliz vizinho teve um sonho. Pela percepção extrasensorial, sentiu onde o menino se encontrava. O local lhe era familiar e ele pôde ver o menino próximo a uma certa rocha protegida por arbustos. Assim, ao raiar do dia, montou o seu jumento e lá foi até o ponto da montanha que vislumbrara no sonho. Amarrou o jumento e subiu a pé até o local exato, encontrando o garoto dormindo sob os arbustos. Com alívio e cheio de felicidade, despertou-o e o menino, embora surpreendido por ver o pai, afirmou-lhe, Rezei para que o Senhor me encontrasse. Este fazendeiro havia descoberto, como muitos milhares de pessoas, o poder da percepção extrasensorial para resolver os seus problemas. Devo ainda acrescentar que este fazendeiro nunca foi à escola e não sabia ler nem escrever. Certamente, nada sabia acerca das leis da mente ou dos PES. A palavra, telepatia, clarividência e pré-cognição, nada lhe significariam. Lembro-me de ter perguntado a Jerry, como soube onde seu filho Jeremias estava? Deus me contou num sonho, respondeu ele. A resposta, ao meu ver, foi deveras simples. Antes de dormir, pensava no filho e procurava imaginar onde ele estaria. Provavelmente rezou na sua maneira simples a Deus. Sua mente subconsciente revelou-lhe então a resposta sob forma de clarividente de uma visão. Você pode usar a percepção extrasensorial. Já conversei com centenas de pessoas que me informaram de haver recebido dados e informações específicas impossíveis de receber através de canais normais dos cinco sentidos. Em todos os casos, concentraram-se nas respostas e sua mente mais profunda respondeu-lhe por meio de sonhos e visões noturnas e em relances intuitivos. Como uma mulher tomou conhecimento de sua percepção extrasensorial? Anos atrás, uma senhora de nome Jane White, um nome fictício, acompanhada do marido e visitantes, foi assistir a uma corrida de cavalos em água caliente. Por esta época não lhe interessavam em absoluto experiências paranormais ou psíquicas ou mesmo as atividades da sua mente interior. A noite, antes de dormir, pensava nas corridas e no traje que usaria e quando começou a refletir que nunca tinha assistido a uma corrida em toda a sua vida e que nada entendia de cavalos, joqueis ou mesmo de apostas. Antes de dormir, disse para si mesma, bem que gostaria de saber o que fazer e de ganhar uma dupla, pois só vou jogar quatro dólares, dois em cada duas corridas. Ela é muito intuitiva e médica e sonha com muitos acontecimentos futuros. Naquela noite, viu dois cavalos chamados Robby, Joyce e Billy, Friend, como os ganhadores. Intuitivamente, sentiu que iriam ganhar a corrida. Os nomes dos seus dois filhos são Robby e Billy. Ao chegar ao hipódromo, na manhã seguinte, ela perguntou ao seu esposo como deveria jogar e ele lhe ensinou. Ela apostou seu dinheiro nos dois cavalos, Robby, Joyce e Billy, Friend, que foram os ganhadores. Sua mente subconsciente, fonte de toda percepção extrasensorial, respondeu ao seu pensamento concentrado antes de dormir. Na atenção presa nos dois ganhadores, impregnou a mente subconsciente que logo respondeu mostrando-lhes os dois ganhadores, pelos quais perguntaram sem maiores intenções e sem esforço ou tensão mental. A percepção extrasensorial em ação Uma das primeiras pesquisas do estudo dos fenômenos extrasensoriais foi levada ao efeito pelo professor J.B. Reine, na Universidade Ducke. O professor Reine publicou vários livros sobre o tema e realizou conferências sobre o assunto em muitos países e perante assembleias de cientistas. Reuniu o bom material, devidamente autenticado e documentado, sobre o extraordinário poder da mente. Seu principal interesse repousa na clara evidência, a percepção, sem o emprego dos sentidos normais, de que acontece em qualquer parte do mundo, desta forma permitindo que se veja com clareza tais acontecimentos. Ele também trabalhou intensamente sobre a pré-cognição, a visão dos acontecimentos futuros antes da sua ocorrência. A telepatia, a transferência de pensamento de uma mente para outra. A telecinesia, a ação de sua mente sobre os objetos ou materiais externos sem qualquer contato físico. A retrocognição, a habilidade de ver o passado. Interessante é ler-se acerca de laboratórios acadêmicos nos Estados Unidos, na Europa e na Índia, que utilizaram um sistema de trabalho com aparelhamento de laboratório sobre estudos científicos que há muitíssimos anos que estabeleceram o fato de existirem em todos nós essas faculdades de percepção extrasensorial, mas que elas também seguem certas leis básicas de ação mental. A ação extrasensorial permitiu a visão de um cortejo fúnebre. Minha irmã mais moça, Elizabeth, quando tinha cerca de 5 anos de idade, gritou em voz alta no jardim da nossa casa, onde todos nós estávamos brincando, dois irmãos e três irmãs. Como tinha visto um inteiro que vovó estava morta. Ela chamou o padre que ia à frente do cortejo e viu que nosso pai e nossa mãe o acompanhavam numa caroagem a cavalo. Todos nós rimos dela. A mãe arrependeu-a por ser tão travessa e má a ponto de dizer que vovó estava morta quando sabíamos muito bem que ela estava cheia de vida. Vó morava distante cerca de 15 milhas. Naquela época não havia telefone ou comunicação telegráfica naquele canto escondido do mundo. Qualquer comunicação era feita a pé, nas costas de um cavalo ou de um burro. Naquela mesma noite um parente nosso apareceu esbaforrido em casa comunicando a morte da vovó e pedindo a meu pai e minha mãe que comparecessem ao velório e ao funeral. O mensageiro declarou que ela tinha morrido a duas tardes, aproximadamente a hora em que minha irmã Elisabete tinha visto o funeral e o padre à frente do cortejo. Essa faculdade de percepção extrasensorial é denominada pré-cognição, uma vez que o cortejo fúnebre, como Elisabete nos escreveram, teve lugar no dia seguinte e o padre que ela chamou dirigiu os serviços fúnebres. Infelizmente, devido à crítica e ao ridículo que cercaram suas faculdades intuitivas, com o passar do tempo, tal qualidade de percepção extrasensorial, abstrata, extinguiu-se e, aos poucos, essa sua faculdade de pré-cognição mais ou menos se atrofiou. Um extraordinário caso de clarividência à distância O caso clássico refere-se ao famoso Emanuel Swedenborg, aceito após o exame meticuloso pelo igualmente famoso Emanuel Kant. Enquanto falava a um grupo de cientistas em Gutenberg, na Suíça, Swedenborg teve uma visão clarividente, onde observou com clareza a origem e o desenrolar e a evolução do grande incêndio de Estocolmo, a mais de 250 milhas na distância. Ele também descreveu em detalhes a extinção do incêndio. Dias mais tarde, mensageiros vindos de Estocolmo atestaram a precisão de sua visão clarividente. Isso demonstra que dentro de cada um de nós há poderes transcendentais que podem projetar-se para além dos limites do tempo e do espaço. A percepção extrasensorial atua em qualquer lugar. Em recente viagem a São Francisco, uma mulher sentou-se ao meu lado no avião. Parecia-me extremamente aflita e transtornada. Ofereceu-me um jornal para ler. Repentinamente senti poderosa a necessidade de perguntar-lhe. Abandonou seu marido? Imaginem só o que fui fazer. Ela, como que apanhada de surpreendão, pela surpresa respondeu. Sim, por que a pergunta? Porque percebi intuitivamente e respondi-lhe. Ah, então o senhor é um desses tais médios que vê coisas? Ela observou. Não, não é assim. Ocasionalmente minha mente subconsciente envia impulsos subliminares que me fazem desvendar respostas. Creio que isso acontece com qualquer pessoa que explore as leis mentais e o espírito infinito que existe dentro do homem. Entendo, disse ela. Abandonei o meu esposo esta manhã e vou partir para a Austrália com um homem de São Francisco, assim que termine o seu processo de divórcio. Agora não sei se estou agindo bem ou mal. Sinto-me dividida entre os dois. Senti-me impedido de oferecer-lhe conselhos nesse sentido. Sugeri-lhes que o seu desejo era encontrar realmente o homem ideal que a amasse, olhasse para ela e a apreciasse, e que esse amor teria que ser mútuo. Você deseja um homem com quem se harmonize perfeitamente, intelectualmente, espiritualmente e de todas as formas? Você se sente agora confusa e ressentida com relação ao atual marido? Tolice tomar uma decisão sobre emoção tão negativa. Escrevi-lhe uma oração e disse-lhe para usá-la e orientá-la pela resposta que lhe sugeria nos próximos dias. Aconselhei-lhe-lhe também a evitar qualquer contato com o homem com quem se pretendia casar e que apenas esperasse pela orientação que viria de dentro de si mesma. A oração que ela aplicou. Sei que há um princípio de ação certa na vida. Sei que o princípio da vida, em mim, procura expressar harmoniosamente, pacífica e alegremente. Afirmo de toda forma incisiva que a suprema inteligência que guia os cosmos e governa os planetas e suas trajetórias responde-me e guia-me no sentido de tomar a decisão ideal. Estou agora reformulando essa ideia ou fazendo um pedido a mais profundamente dentro de mim, em onde mora a suprema inteligência. E sigo. A orientação que me penetrar de forma clara e definitiva na mente consciente é razoável. Ela reiterou com frequência essa prece durante o dia, principalmente antes de dormir. Na terceira noite teve uma visão que a assombrou. Seu falecido irmão apareceu-lhe num sonho muito nítido. Aconselhando-a de não se casar com o homem de São Francisco, pois ele apenas queria utilizar dela, arrancar-lhe o dinheiro e, por fim, nem pretendia casar-se com ela. Dizia a voz, volte para o seu esposo. E então o irmão desapareceu. Isto é a percepção extrasensorial em ação. As faculdades mais profundas da mente podiam ler os motivos do homem com quem ela desejava se casar. Essas faculdades sabiam-no desonesto e insincero e revelaram-lhe a resposta. Em outras palavras, sua mente subconsciente dramatizou a resposta através da personalidade de seu irmão, como se soubesse muito bem como que ela escutaria a voz do seu irmão falecer. Ligou para o hotel do Rack e contou-me alegremente. Tive a resposta. Vou voltar para o meu esposo. Mais tarde soube que foi uma reconciliação maravilhosa. Difícil saber-se como será a resposta a uma prece, pois bem imprevisíveis são os caminhos do subconsciente. Como se aplicar a percepção extrasensorial no tratamento de distúrbios psíquicos? Um livro denominado Hell in the Mind, de Eric Cunnell e Geraldine Cummins, famosa médium irlandês, o Dr. Cunnell, descreve como fez o uso da percepção extrasensorial na investigação e tratamento de distúrbios mentais. Em colaboração com Geraldine Cummins, uma das mais pertinentes operadoras de percepção extrasensorial de nosso tempo, bom número de casos, aparentemente sem esperanças, foram tratados com sucesso. O Dr. Cunnell, clínico famoso, submeteu para análise um modelo de escrita de doentes mentais a Geraldine Cummins e do relatório retiramos, com autorização dos autores, o seguinte trecho, que dizia A paciente era de índole delicada, tímida, pouco desenvolvida fisicamente e de aparência um tanto cansada. Não se determinou inépcia física alguma e assim examinamos o seu caso. Recebeu o seguinte relatório de um exame feito no modelo de escrita sua enviada a Londres. A dona desta caligrafia é pessoa muito nervosa e sensível. Vem de boa família e, em certos pontos, seus antepassados possuíam notáveis qualidades, mas dois ou três vieram com dificuldade. Tal fato fez com que seus descendentes se tornassem um tanto exaustos e legou a atual geração num sistema nervoso sensível. Dá aqui visivelmente certa tendência à claustrofobia e outros tremores latentes na mente subconsciente dessa mulher. Ela herdou de sua gente, gente de boa classe, uma certa timidez decorrente do fato de alguns deles levarem no campo uma vida um tanto isolada. Mas é possível que o receio desta senhora, quando confinada, remonte a 200 anos. Um de seus ancestrais, possivelmente do lado materno, possuía uma casa e terras no campo. A sua maneira era um homem de bom caráter, mas parece que durante épocas conturbadas, um bando de homens violentos, lavradores ou gente vinda das montanhas, interrompeu certa noite, inesperadamente, na casa do homem e ateou fogo. A mulher do proprietário estava nos primeiros meses de gestação, só com muita dificuldade, e conseguiu escapar. Certamente ficou presa no pequeno aposento que logo se encheu de fumaça. Despertou com o cheiro de queimado e com a gritaria dos assaltantes. Aterrorizada, percebeu que a fumaça enchia o aposento, tornando-se cada vez mais espesso. Ergueu-se, tentando alcançar a porta. Grossos rolos de fumaça penetraram no quarto. Meio sufocada, esforçou-se para atingir um umbral, onde caiu desfalecida. Seu esposo, com risco da própria vida, socorreu-a. Dentro a pouco, ela voltara a si no ar frio da noite. No entanto, por ter se exposto naquela noite tão fria, apanhou pneumonia e, durante o delírio, via imagens daquele quarto se enchendo de fumaça. Em meio à febre, só fez renovar a agonia terrível experimentada naqueles minutos terríveis. Aos poucos, recuperou a saúde, mas o medo de ser fechada e trancada em algum recinto transmitiu-se, durante aquele período de doença, à criança que ia nascer. Tal experiência do incêndio passou a participar da memória desta família. Quando o incidente ocorrido naquela remota região foi conscientemente esquecida pelos descendentes desta infeliz mulher, ainda permaneceu como recordação indeletável gravada na mente inconsciente da estirpe. Alguns membros da família não foram, por isso, afetados. Outros, porém, menos fortes, desenvolveram certa fragilidade de caráter nervoso. Fisicamente, a paciente cuja escrita estou examinando é ainda muito fraca. Deveria viver mais ao ar puro, praticar regularmente muito exercício e descobriu alguma coisa que, absorvendo-a, lhe despertasse o interesse. Como tudo isso aconteceu há tanto tempo e não se intensificou desde então por outros choques igualmente terríveis em antepassados diretos, não é coisa relevante. Não tem, pois, forte sustentação. Ela deveria dizer alto para si mesmo, à noite, antes de cair no sono. Minha mente me governa o corpo. Nada me pode fazer medo. Sinto-me em paz e feliz em qualquer aposento, pequeno ou de espaço confinado. A causa original do seu medo, aquele choque que sua antepassada envolvida em situação tão delicada não teria força alguma sobre a paciente se ela estivesse realmente bem de saúde ou se ocupasse com algum interesse e que lhe absorvesse a mente. Procure ainda instilar na Sra. J. mais confiança, mais fé em si mesma. Ela está muito excitante e não confia em seus próprios poderes. Que ela procure fazer-se valer e confiar em si mesma, pois tem suficiente capacidade e inteligência inatas. Mas a falta de confiança, visivelmente, sua maior deficiência prejudica demais na vida. Que a paciente não sabia do seguinte, há uma herança decididamente instável de modo que uma cura tomará um pouco de tempo e seu médico assistente deverá vigiá-la e estar atento para que não sobrevenham sintomas nervosos de outra ordem. Por outro lado, se ela seguir essas orientações ao pé da letra, conseguirá superar tal hereditariedade. A percepção auditiva, extra-sensorial ou clare audiência. Uma médica amiga minha contou-me que, invariavelmente, sempre que precisava tomar uma decisão importante, ouvia distintamente uma voz interior a qual obedecia cegamente. Garante ser uma voz oral, subconsciente, que ouve com toda nitidez, seja no consultório, seja na companhia de amigos. Ninguém mais ouve a voz. Deve ser, contudo, sem dúvida alguma, um impulso subliminar que lhe responde a mais profunda, inabalável fé que nutre pela orientação interior. Essa voz diz sim quando aprova e não quando desaprova. Ela afirma que a voz interior está sempre certa. Esta médica, durante certo período de tempo, condicionou a própria mente a certeza de que Deus lhe serve de guia em todos os momentos. Agora já tem automatizada a resposta de sua mente interior sempre de que dela necessita. A clara audiência da história. Sócrates admitia abertamente ser constantemente dirigido e guiado por seu daimon. Ele caracterizava como a voz interior a monitória, a qual escutava e obedecia. A voz interior dizia-lhe o que não fazer e quando não lhe falava ele encarava seu silêncio como um consentimento tássio. Nos diálogos de Platão lemos que Daimon ou uma voz intuitiva dava a Sócrates extraordinário conhecimento que lhe suplantava os cinco sentidos. Outro exemplo extraordinário de clara audiência é o de Joana d'Arc a notável heroína mítica da França. A história informava-nos que ela dependia completamente das mensagens diretas ou vozes de sua mente subconsciente. Através dos séculos famosos historiadores investigaram-lhes os efeitos notáveis. A conclusão é que chegaram muitos parapsicólogos e outros especialistas no assunto é de ter sido ela sem dúvida alguma clara e vidente e clara e audiente. Um dos exemplos singulares de seus poderes como clara e vidente foi por ela demonstrado quando ainda menina morava em Dommerini. Ela tornou o público a ver uma espada enterrada atrás do altar de Santa Catarina em Firbus. Ela nunca tinha estado na citada igreja. Um homem cavou no chão próximo do altar e descobriu a espada exatamente onde ela anunciara estar. Os poderes da percepção essa sensorial descobrem um recibo perdido. Semanas atrás um homem me telefonou de Nova Orleans na Louisiana dizendo-me estar absolutamente certo de que sua esposa antes de morrer pagara dinheiro dos mil e quinhentos dólares por um relógio de platina presente que lhe dera por ocasião de suas bodas de ouro pois lhe mostrara o recibo. Agora havia se compelido a pagá-lo novamente insistira com o joalheiro em que sua esposa já havia efetuado o pagamento e que possuía um recibo. O joalheiro mostrara-se inflexível argumentando que fora debitado e mostrara-lhe o lançamento em seu livro. O homem procurou pela casa toda mas não conseguiu encontrar o recibo concluiu perguntando poderia me ajudar? Li seu livro O Poder da Sua Mente Subconsciente e ali acerca do testamento que foi encontrado através do Poder do Subconsciente disse-lhe que devia pedir a sua inteligência infinita que lhe revelasse a resposta a qual seria conduzido que deveria também afirmar corajosamente e acreditar que a infinita inteligência tudo sabe inclusive onde se encontra o recibo revelando-o por meio do comando divino. Depois de duas semanas ele me escreveu declarando que uma noite enquanto dormia alguém semelhante a um sábio antigo apareceu-lhe e indicou-lhe uma certa página do livro de Isaías onde viu claramente o desejo recebido. despertou repentinamente e correu para a biblioteca abriu a bíblia e a página vista em seu sonho e lá estava o recibo sua infinita mente subconsciente proporcionara-lhe a resposta que transcendia o poder da sua mente subconsciente como deixar que a percepção extrasensorial atue por você? Você já ouviu a frase consulte o travesseiro? Isso significa que quando sua mente consciente está quieta e você enfoca a atenção na solução ou resposta que você está procurando a sua mente mais profunda cheia de sabedoria poder e inteligência infinita lhe dará a resposta solucionando-lhe um problema se anda atrás de alguma coisa que procurou por todos os cantos deixe a preocupação de lado descontraia-se acalme-se e carregue o seu problema a sua mente subconsciente falando-lhe é assim a inteligência infinita que existe em minha mente subconsciente tudo sabe sabe o paradeiro do que procuro e descobre-o para mim clara e distintivamente a ele vou ter por intervenção divina confio implicitamente em minha mente mais profunda vou ficar calma e descansar quando você se relaxa se acalma se desliga do fato ou se preocupa com qualquer outra coisa as faculdades de percepção extra-sensorial o conduzirão diretamente ao objeto perdido você poderá vê-lo através da clarividência num sonho ou ser diretamente levado até onde ele se encontra está escrito Deus dá aos seus amados o sono Salmos 127 2 que maravilhoso legado temos nós todos nessas palavras de ordem e assim finalizamos o oitavo capítulo se você ainda não é inscrito no nosso canal lembre-se de se inscrever agora mesmo ative o sininho para receber notificações do próximo capítulo eu sou Lenice Renner do canal siga você mesmo mas antes de finalizar vamos para os lembretes deste capítulo primeiro todos nós temos os poderes de percepção extra-sensorial mas em muitos tais poderes se encontram suprimidos ou inibidos anos a fio atrofiados pela negligência segundo muitas pessoas adquirem dados e informações específicas através da percepção extra-sensorial possivelmente não obteriam através dos seus cinco sentidos normais terceiro sua mente subconsciente já sabe o vencedor de uma competição ou corrida e pode revelá-lo a você o professor Wayne da Universidade Ducky reuniu um grande acervo de informações sobre telepatia clarevidência clare audiência pré-cognição retrocognição e telecinesia comprovando o poder paranormal da mente quinto as faculdades extras de percepção em algumas crianças permitem-lhes ver um fétero e acompanhamento antes da ocorrência do fato isso poderia ser uma forma de comunicação entre a pessoa amada e a criança além da prova da faculdade de pré-cognição da criança em tela sexto Emmanuel Swittenberg teve uma verdadeira visão clara e vidente de terrível incêndio em Estocolmo mas antes acordado e se dirigia a um grupo de cientistas em Gutenberg a 250 milhas de distância sétimo através da percepção extrasensorial é-lhe possível sentir intuitivamente o que há de errado com uma pessoa o que lhe permitirá ajudar esta pessoa a chegar a uma conclusão a partir da ação acertada oitavo preeminente para psicólogo irlandês pode tocar uma carta ou uma caneta de uma pessoa doente a ele entregue pelo médico assistente do paciente e então com toda a precisão revelar os complexos temerosos escondidos por trás do seu distúrbio mental utilizando para tanto a percepção extrasensorial desenvolvida em alto grau nono muitas pessoas têm desenvolvido a faculdade de percepção extrasensorial da clarividência quando escutam uma voz interior aprovando ou desaprovando decisões suas a voz provém da suprema inteligência que existe em cada pessoa e que atue sempre pelo maior bem-estar do homem décimo sua faculdade de percepção extrasensorial pode revelar-lhe o paradeiro de um objeto perdido ela pode dramatizar a resposta num sonho ou mostrar-lhe exatamente onde o citado objeto se encontra escondido ou então a você será dado escutar uma voz em sonho indicando-lhe o caminho ou dando-lhe meios para que o encontre décimo primeiro e último você pode desenvolver suas faculdades de percepção extrasensorial e tornar-se cada dia mais sábio transmitindo tais ideias a sua mente subconsciente sede de toda percepção extrasensorial este foi o oitavo capítulo do livro para uma vida melhor do autor joseph murphy estou muito feliz e agradecida por você estar nos acompanhando se você chegou até aqui palmas para você é porque algo tocou no seu coração e aqui você verá e ouvirá a resposta de alguma pergunta que você tenha feito em algum momento da sua vida seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo começa sua mente sua maior riqueza o mundo mágico acontece dentro da sua mente é aqui que a mágica da vida acontece espero você no próximo capítulo para compartilhar com você como o poder secreto do autodomínio paga dividendos fabulosos e eu te vejo no próximo capítulo até lá